No capítulo 4, Pedro escreve sobre um tema sério e que diz respeito a todos nós, sofrimento. Este é um assunto difícil, pois o sofrimento machuca. Entretanto, é importante pensar nesta pergunta, qual é o propósito do sofrimento? Por incrível que pareça, o sofrimento faz com que o pecado perca o seu poder. Sabe por quê? Porque as pessoas que sofrem, ao final das contas, saberão que a culpa não é de Deus, e sim do pecado que faz parte de nossa natureza. Além disso, o sofrimento acaba servindo de testemunho para aqueles que não conhecem a Deus, pois muitos sofrimentos ocorrem justamente porque a pessoa está distante de Deus e porque acaba colhendo as consequências de uma vida distante da vontade do Senhor. Por outro lado, precisamos ter consciência de que todos sofrem, inclusive os filhos e filhas de Deus. E mais, alguns sofrimentos ocorrem como consequência de sermos fiéis a Deus. Nesse caso, o sofrimento é um privilégio, porque Cristo também sofreu por ser fiel e porque Ele nos ama. E agora, qual deve ser a nossa atitude em meio à dor e ao sofrimento? No verso 19, Pedro diz que precisamos entregar-nos a Deus completamente e devemos continuar praticando o bem. Amigo e amiga, não é da vontade de Deus que soframos. Deus não fica feliz quando sofremos. Deus, diante da dor, olhemos para cima, peçamos paciência, força e fé. Chegará o dia em que toda dor será eliminada para sempre. Acredite nisso, espere por isso. Prepara-se para o dia em que Deus porá fim a toda tristeza. Benção de Deus para você no dia de hoje. Benção de Deus para você no dia de hoje.